Se eu não me envenho, me organiza no chão Se eu não me envenho, eu em ti Já o vem me envenenho Barro, 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 barro! Parro, barro, barro! Yeah! Com você! Beijo aqui! E aí, vamos! Você tá, vamos! Nós aqui, vamos! Eu sou o casal! O meu, meu, meu deus é pra ver O seu pai, eu tô sozinho Eu tô sozinho Eu acho aí o seu bolso, estrigo o seu lar Vou te tomar essa batalha que era pra convivar Jogador, briga a pé pra mão Esse é o casal Eu vou sofrer, eu vou jogador, eu vou dançar Eu vou casar, eu vou sofrer Eu vou te tomar essa batalha que era pra convivar Eu vou te tomar essa batalha que era pra convivar Eu vou te tomar essa batalha que era pra convivar Eu vou te tomar essa batalha que era pra convivar Eu vou te tomar essa batalha que era pra convivar Eu vou te tomar essa batalha que era pra convivar Eu vou te tomar essa batalha que era pra convivar Eu vou te tomar essa batalha que era pra convivar Eu vou te tomar essa batalha que era pra convivar Desenvolvendo seu lado, pra não ter sua conta E a bala até o final, a maliguação foi Desenvolvendo seu lado na terra pra não encontrar O dormado, os calados, os calados Seu cabelo, mas vale pra não sofrer Seu sacoso a vida desigui, a tristeza se viu E lavando a mão só meu, lavando a mão só meu E levanta do meu filho, eu não tenho zweite A minha roupa é a minha roupa, a minha roupa é a minha roupa A minha roupa é a minha roupa é a minha roupa Até a próxima se Deus quiser Que eu venci Tchau, 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 tchau